Amigo Protor Rural, bom dia pra você. Saca da Soja está valendo R$ 66,50. A do milho, R$ 31. A do trigo, R$ 35. E o café, cocoquilo, R$ 7,65. No mercado pecuário, litro do leite, R$ 1,35. O quilo do porco, R$ 3,60. O quilo do frango, R$ 5,10. E a rouba do boi, R$ 150.